Música Do IHU, sobre o Turo, que está vinculado ao nosso evento. Ontem, tomado por algum acesso de verborragia, no fim, eu acabei discutindo somente uma dessas perguntas e respostas. Então, hoje eu vou me manter um pouco mais disciplinado e vou ir com mais calma, vamos dizer assim, analisando e aproveitando a oportunidade de a gente discutir esses temas. E eu quero retomar a entrevista do professor Stanley Bates, que vocês podem ver na edição que vocês têm com vocês, na página 33 da revista. Eu perguntei para o Bates, que a gente vai ter a oportunidade de ouvir hoje na conferência de encerramento, eu perguntei para ele o seguinte. Turo foi um leitor atento da poesia do romantismo em inglês. Dois dos grandes nomes do romantismo em língua inglesa, Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Byron e Keats, qual desses você destacaria como um interlocutor privilegiado para temas centrais de Walden? Bom, e aqui também eu quero fazer justiça à pergunta que me fez o Leonardo ontem, que ele disse que sentiu falta da referência à atividade poética, à relação do pensamento do Turo com a poesia em modo geral. Então, eu quero agradecer ao Leonardo a pergunta de ontem e vou começar exatamente por aqui, hoje, para que você não sinta essa falta. porque é uma falta que deveria ser sentida, de fato, porque isso é muito importante. Quando a gente quer tratar das relações entre filosofia e literatura, na maior parte das vezes os alvos dessa relação são encontráveis nos romances. Existe, vamos dizer assim, já uma certa tradição marginal até, mas existente, na filosofia moral contemporânea, de pensar a reflexão moral dentro do ambiente do romance. Especialmente em função da identificação empática, na maior parte das vezes, que é pressuposta por esses autores, entre nós, leitores, e os personagens dessas tramas ficcionais. Se compreende, por exemplo, com Nussbaum, Cora Diamond, Barbara Herman, vários autores, o próprio Cavel, em alguma medida, que a compreensão de certas questões morais se dá pela inserção empática que a gente tem ao ler as aventuras ou desventuras de um personagem numa determinada trama ficcional que normalmente se expressa na forma de uma narrativa mais longa, como, por exemplo, um romance. E muito pouco, na verdade, é pensado sobre a relação que para o Toro era muito mais intrínseca entre reflexão moral e poesia, propriamente dito. Então, eu quero começar por aí, lendo primeiro a resposta que o Bates me deu a essa pergunta e depois eu quero explorar um pouco essa dimensão da relação especialmente com o Wordsworth. O que diz lá o Bates? Eles olham, essa é uma ótima pergunta, a qual eu agradeço, mas para a qual não tenho nenhuma boa resposta. Sei que Tureu, provavelmente, via Emerson, tinha o Wordsworth em alta conta, mas é claro, a mais importante das obras de Wordsworth, o prelúdio, não foi publicada até sua morte, em 1850. Sei que alguns críticos têm detectado a influência de Byron e Kitts. Penso que se Tureu usou alguma coisa como um tipo de modelo poético, foi provavelmente as geórgicas de Virgílio, que ele sempre amou e que oferece um tipo de modelo literário para a representação de um ano na natureza. Lembre-se que ontem a Denise, quando estava apresentando a parte dela, ela falou da Geórgia, como sendo, vamos dizer assim, o modelo clássico dessa condensação de várias experiências na estrutura temporal de um ano. Ela referiu ao fato de que o Alden apresenta em um ano aquilo que foi vivido em dois. e a explicação que o próprio autor dá para isso é de que, bom, o outro ano foi muito parecido com o primeiro, então não tem por que ficar, estruturar o romance com base, por exemplo, em dois anos e fica no mundo. É claro que aí, o modelo que ele estava pensando, um deles é, obviamente, essa ideia de representar a passagem do tempo como as estações do ano. Por isso essa estrutura de outono, inverno, primavera, verão, ou ao contrário, que é próprio, vamos dizer assim, do livro, que termina na primavera, começa no verão e termina na primavera, como a Denise falou. Agora, a pergunta era direcionada à questão não tanto das geórgicas, que, obviamente, o Bates e a Denise têm razão a referir, como a minha preocupação mais era mapear essa influência nesses autores do romantismo de língua inglesa. Por quê? Por que para mim isso é importante? Por que eu acho que é importante pensar esses autores na relação com o Turó? Porque, como eu já argumentei ontem, o romantismo inglês, o romantismo britânico, melhor dizendo do que inglês, porque tem autores escoceses aqui no meio também, é um dos veículos pelos quais o idealismo alemão foi assimilado pelos leitores de língua inglesa. Isso é notório, isso é sabido, a gente sabe disso. Então não tem como a gente dispensar esse tipo de influência. E, de novo, são autores que se expressam na forma literária da poesia e não do romance. Aí, quando a gente vai ler, por exemplo, a referência que faz o Bates ao prelúdio, de fato é o poema autobiográfico mais longo, extenso e filosoficamente denso do William Wurther. Só que esse poema, de fato, ele é publicado só em 1850, quando o Turó já, digamos, ele publica o Alden em 1854 e o prelúdio está sendo publicado em 50. Ou seja, é uma obra já tardia, bastante tardia, do Wurther. Enquanto que as obras mais recentes do Wurther, que são lá nas primeiras duas décadas do século XIX, elas certamente tiveram mais impacto na formação do Turó como leitor. E o modo como isso, eventualmente, transparece nos seus textos. Quando você é mais jovem, normalmente você se impacta mais com as coisas que vêm da ficção. Eu acho que quando você é mais... Pelo menos comigo funcionou assim, não sei como vocês. Hoje eu leio com uma forma muito mais cerebral as coisas, com os meus 46 anos. E quando eu tinha, sei lá, 17, 18, eu era muito mais movido pela literatura, no sentido de que aquilo me fazia um apelo a viver de uma outra maneira do que hoje. Hoje, quando eu pego um texto de literatura, seja ele de poesia, seja ele de romance, ele já me vem domesticado por uma série de, vamos dizer assim, de camadas que eu fui colocando na minha formação intelectual. Então, eu começo a olhar para outros aspectos. E deixam em segundo plano esse impacto mais direto na alteração da forma de vida. Então, baseado nesse argumento, com base na minha parca experiência da literatura, me parece que a literatura, ela pega mais no aspecto de conectar a experiência da leitura com a transformação de uma forma de vida em pessoas que são mais jovens. Razão pela qual eu acho que é uma idiotice completa, por exemplo, minar a possibilidade dos nossos jovens terem acesso à boa literatura, desde cedo. Porque isso é o que, exatamente, minar a capacidade que a literatura tem de promover essas mudanças de longo prazo, quando, vamos dizer assim, desse primeiro contato com a literatura. E eu quero ler para vocês uma passagem, mesmo que esse texto tenha sido publicado só em 1850, ele recupera, do prelúdio do Word, ele recupera vários temas que são importantes para a discussão do Word como um todo. Eu quero ler uma parte para vocês do livro 1, do prelúdio, que trata de um tema que o Flávio ontem explorou. Lembre-se da palestra do Flávio falando sobre a importância que o Flávio dava para aquilo que o Flávio chamou de presentidade. Viver no presente. Viver no presente, lembre-se dele falando sobre o pato, falando sobre o antílope. Viver no presente como sendo uma manifestação dessa ausência de projeção do eu, seja na direção do passado, rememorando, por exemplo, angústias sofridas, arrependimentos por coisas que a gente não fez ou porque fez, ou projetando antecipações na direção do futuro, por exemplo, quando a gente cria planos. E que o Turó teria, vamos dizer assim, a ideia da presentidade como uma das formas de uma vida bem vivida. Bom, de fato é o caso, a gente encontra, o Flávio está certo, a gente encontra muitas passagens do Turó, por exemplo, dizendo do arrependimento como sendo uma espécie de inutilidade. O arrependimento, ele tem essa estrutura, vamos dizer assim, de recuperar no presente aquilo que foi vivido no passado. Você não se arrepende das coisas que não fez, das coisas que ainda não aconteceram, você se arrepende daquelas oportunidades que você perdeu no passado. O arrependimento é de fato algo que se direciona como uma seta que vai do presente para o passado. E aí, o Wordsworth, lá no prelúdio, ele tem uma frase sensacional que diz o seguinte. Como é estranho que todos os terrores, dores e misérias primeiras, arrependimentos, preocupações e langores enredados em minha mente, desempenharam um papel necessário na elaboração da tranquila existência que é minha quando sou digno de mim. O que ele está dizendo? Aqui. Ele está dizendo, olha, especialmente assim, os meus arrependimentos e os meus sofrimentos passados, eles cumpriram um papel na minha, na elaboração da minha tranquila existência de agora. A minha tranquila existência de agora, ela se dá pelo fato de que agora eu sou digno de mim. Bom, ser digno de si, o modo como eu interpreto isso conectado com o Turo é ser capaz de poder dar a explicação das coisas que você faz, ser capaz de poder justificar os seus atos de uma maneira que a sua vida seja vivida deliberadamente. E aqui o Ordo está dizendo que para fazer isso, a Constituição, esse acerto de contas, por exemplo, com as dores passadas e com os meus arrependimentos e com as minhas preocupações, que são direcionadas do presente para o passado, tem que fazer parte da minha compreensão do que eu sou hoje, quando eu sou digno de mim. Em alguma medida aqui, parece que ele está dizendo algo contrário, dessa presentidade, por exemplo, que o Flávio detectou onde o Turo é corretamente. Bom, se é necessário que eu tenha essa avaliação retrospectiva das minhas dores passadas para que eu tenha hoje a minha existência tranquila, então, parece que de fato essa dimensão do passado está incorporada necessariamente nos termos do Wordsworth, na compreensão do que eu tenho hoje. Pois bem, como é que a gente reconcilia isso? A opção pela presentidade e o fato de que eu não posso descartar esses elementos do passado. Presentidade, vamos dizer assim, eu quero só aqui avançar um pouquinho mais na compreensão desse termo interessante que o Flávio trouxe para a discussão. Presentidade não significa simplesmente você ser desconsiderado das coisas que te aconteceram, mas fazer com que isso não tenha impacto causal nas suas decisões hoje, de alguma maneira. Ou seja, você não pode, obviamente, ficar remoendo para sempre os arrependimentos das coisas que você não fez. E, de certa maneira, você tem que resolver isso no presente. A presentidade não é simplesmente o esquecimento, o ouvido das coisas que aconteceram, das dores passadas. É a resolução disso no presente. Que isso não seja mais um empecilho para que você possa continuar. E eu quero conectar essa discussão, que é o modo como eu compreendo o que o Turó diria sobre esse verso do Wordsworth, nesse contexto da presentidade, com a ideia do Emerson, que a gente discutiu ontem, sobre o modo como o eu é algo que sempre se realiza num projeto para frente. Que também parece ser algo que está negando a presentidade. Assim como aqui, as dores passadas e o arrependimento das coisas feitas ou não feitas no passado constituem parte necessária daquela tranquila existência que eu tenho hoje, parece que quando a gente pensa a estrutura do unattainable self, o eu não atingido, mas atingível, que é o modo como o Emerson descreve no ensaio História, na primeira série, essa noção do modo como se constrói esse eu perfeccionista, parece que agora, de novo, nós temos uma ameaça à presentidade, não na direção do passado, mas agora na direção do futuro, porque eu estou sempre orientando, vamos dizer assim, a construção do meu eu para um eu que é ainda não atingido, mas atingível, alcançável, ali, mais na frente. E quando eu chego nesse estágio, eu ainda tenho um outro pela frente. Então parece que, por um lado, se a gente olha para o Wordsworth, tem uma ameaça à presentidade do ponto de vista do passado, quando a gente olha para o Emerson, tem uma ameaça à presentidade no ponto de vista dessa projeção do eu em relação ao futuro. Bom, e aí como é que salvo aqui? De novo, se eu tenho essa estrutura, que no caso do Thoreau, o nome que eu dou para isso é cumulatividade, ou seja, você tem esses exercícios de construção de identidade ficcional ao longo da vida que vão, não se sobrepondo, uns esquecendo outros, não uma espécie de ouvido de quem eu era, mas simplesmente assim, eu não esqueço quem eu era, mas eu acumulo outra coisa. Lembre-se quando eu falei ontem, por exemplo, das 36 atividades, que a Denise, inclusive, também referiu, que ele se autoatribui, quer dizer, bom, não é porque eu fui agrimensor e agora eu sou poeta que eu vou deixar de ser agrimensor, não, eu fui agrimensor, continuo sendo, e agora eu acrescentei outra coisa, que é o de ser poeta, o de ser consultor de uma casa, o de ser o plantador de uma roça de feijões, e assim por diante. Você, de fato, não abandona, como se fossem navios encalhados, vamos dizer assim, essas suas identidades do passado, você continua carregando elas. Essa parece ser uma diferença, vamos dizer assim, do Turon, em relação ao Emerson, do meu ponto de vista. O Emerson é aquele cara que está sempre disposto a abandonar a sua identidade, como se fosse aquela pele da cobra, que ela acaba deixando na margem, vamos dizer assim, de algum bosque, quando tem que fazer a muda, e aí passa para uma próxima. O Emerson parece estar sempre disposto a fazer essa troca de pele, vamos dizer assim, abandonando essas camadas de identidade que, de certa maneira, nos prendem em várias coisas, especialmente na direção do passado. E para o Turon, parece que a missão ainda é mais complicada, porque não só não se trata de abandonar as coisas que você foi, e como se trata de, ao modo de uma mãe, as fêmeas dos gambás têm essa coisa de ficar carregando os filhotes, uns empilhados em cima dos outros, é assim mais ou menos que eu imagino as identidades do Turon, como gambazinhos amontoados nas costas da mãe gambá que vai levando eles para uma via mais segura. Eu sei que a imagem não é exatamente das mais, vamos dizer assim, interessantes, mas dá uma ideia. Então parece que essa missão do Turon ainda é mais, pesada, literalmente, porque ela carrega o fardo de todas essas identidades passadas na direção dessa projeção do eu no futuro. Então, assim, o Flávio diz que está certo, a presentidade é um elemento importante, tem vários momentos no texto do Turon onde isso é relevante, a presentidade não é só importante naquele aspecto que o Flávio referiu da experiência de caminhar, como se fosse um momento privilegiado da atividade da presentidade, mas sim em toda, vamos dizer assim, a dimensão da vida moral. Ainda sobre essa resposta do professor Bates, ele diz, olha, sei que alguns críticos têm detectado a influência de Byron e Kitts. Aqui é uma promissória que eu achei interessante, é o tipo de resposta que eu não esperava. Eu, de fato, desconheço isso. E fiquei muito curioso para saber quem são esses críticos, e ontem, inclusive, esqueci de perguntar isso, mas hoje eu não vou esquecer, de perguntar isso para o professor, quem são esses autores que, de fato, têm detectado a influência do Byron e do Kitts no Turo. Ainda sobre a entrevista do Bates, para vários deles, não exatamente, vários desses autores que a gente entrevistou aqui, o Kramer, o Jeffrey Kramer, o Kelly e o Bates, eu fiz uma pergunta sempre que tivesse referência referência ao cenário político norte-americano atual. E a figura do Trump é inescapável. Então, por diferentes vias, eu questionei ele sobre como é que eles imaginariam uma conversa do Trump com o Turo. E para o Bates, a pergunta foi nessa direção. Ele disse, olha, o que o Turo teria a dizer para Trump sobre a decisão recente de não manter o Acordo de Paris? Como você sabe, isso é um dos temas mais candentes, vamos dizer assim, da política norte-americana atual, é meio que dar voz para esse negacionismo, vamos dizer assim, no que diz respeito às catástrofes climáticas que aparentemente já estão aí. Existe, vamos dizer assim, uma certa liberalidade quanto a falar disso sem vergonha. O que é novidade. Antes a coisa não era bem assim. As pessoas levavam a sério isso. E agora, tipo assim, se cria, vamos dizer assim, uma certa dimensão no espaço da discussão pública para falar sem vergonha, sem ruborizar, da ideia de que talvez isso não seja exatamente um problema. Talvez a gente possa continuar vivendo do jeito que a gente está vivendo e isso não vai nos acarretar maiores consequências. Bom, o que o professor Bates nos disse? E essa resposta é sensacional, ele só olha. O professor Bates é bastante polido nas palavras. Penso que Tureau iria ter muita dificuldade para entender Trump. Tureau desdenhou muito dos políticos que eram seus contemporâneos, com base na relação deles com a escravidão. Mas não havia, no século XIX, uma figura comparável a Trump, com a possível exceção de Andrew Jackson. Tureau respeitava a ciência, e o meio ambiente, e por essas razões iria desejar algo, mesmo algo tão modesto como o Acordo de Paris. Que pudesse auxiliar o mundo e as pessoas dentro dele. Mas ele também iria querer muito mais do que isso. Afinal de contas, a pergunta que ele faz em Walden é, o que é necessário para uma vida humana completa? Existem muitos aspectos da nossa modernidade que o deixariam perturbado. Então, quando a gente fala da importância de discutir no meio acadêmico e fora a figura do Tureau, e esse bicentenário ele vem a calhar, exatamente para dizer, dessa importância. Disso que o professor Bates está chamando a atenção, diz, olha, Tureau respeitava a ciência. A gente parece que perdeu a vergonha de ouvir isso. A gente não ouve mais os cientistas. A gente reduz as verbas dos cientistas. A gente considera isso como algo desnecessário. A gente considera isso como algo que não precisa ser feito. E aqui, aplica-se isso aos Estados Unidos, aplica-se isso ao Brasil, na mesma medida. E aí, quando a gente pensa, vamos dizer assim, em um autor como esse, que teve essa importância tamanha para a formação de uma consciência protoecológica, vamos dizer assim, que se espelha, aparece na cultura norte-americana sobre várias vias, a gente se dá conta de como é necessário voltar a falar disso. Como é necessário a gente se dar conta de que isso é inescapável. E é importante, vamos dizer assim, a gente ver um autor do século XIX, que ainda muito incipientemente começava a perceber, vamos dizer assim, algumas guinadas possíveis da sociedade norte-americana na direção da catástrofe, da catástrofe ambiental, diga-se de passagem. É preciso resgatar essa discussão. É preciso que a gente dê voz a esse tipo de coisa. O ambiente pede isso. Inclusive, eu tive a ideia, talvez isso me cause mais trabalho e incomodação, mas é sempre bom trabalho e incomodação, quando a gente faz filosofia, de propor o Instituto Humanitas, talvez para o ano que vem, em vez de fazer alguma coisa voltada a algum autor, que seja do meu interesse, propõe um evento sobre a filosofia e o fim do mundo. Como sendo uma espécie de segundo tempo dessa discussão que a gente está tendo agora aqui. Eu acho que tem bastante gente que poderia nos esclarecer sobre o que a filosofia tem a dizer sobre o fim do mundo, por exemplo. Que em alguns cenários parece que não está muito longe, infelizmente. Bom, eu quero avançar agora para um outro tema que apareceu ainda nesse tema do Trump, que aparece na entrevista do professor Jeffrey Kramer. Deixa eu ver onde é que está aqui. Enquanto a gente fala, ontem a gente percebeu que algumas perguntas, especialmente o professor Paulo, quando estava interferindo, sempre de uma maneira importante, quem estava nos ouvindo não conseguia. Então hoje vamos fazer o seguinte, como a gente não conseguiu um segundo microfone aqui, qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês me avisem que eu vou aí e dou o microfone para vocês, levanto onde eu estou, e vocês me interfiram para que a gente possa dar essa oportunidade também dos quem está nos assistindo acompanhar sem interrupções. Aqui. a pergunta para o professor Jeffrey Kramer, que para quem não sabe é o curador do Instituto Thoreau nos Estados Unidos. Como seria uma conversa cara a cara entre Donald Trump e Thoreau? Algum tópico urgente? Não aconteceria, diz o Kramer. Thoreau teria considerado uma perda de tempo discutir questões políticas com um político. Essa resposta ela é especialmente interessante porque ele, quando a gente exporta ela, ou importa ela, para o nosso domínio de discussão pública, onde a gente vê esse esvaziamento enorme da discussão sobre a agência dos políticos, vamos dizer assim, no ambiente que é tradicionalmente dos políticos. A gente sabe dessa, vamos dizer assim, a total descrença, vamos dizer assim, ou quase total descrença da sociedade civil sobre a atividade da política. E eu acho que isso aqui, nesse caso específico, quando a gente importa isso para cá, parece fazer um desserviço. A gente dizer que, bom, dizer algo como isso. Não, mas esse é um autor que não discutiria com os políticos. Ele não ia perder tempo de discutir política com o político, como se os políticos esses não tivessem, vamos dizer assim, algo a nos dizer ou nós a dizer para eles. Como se tivesse essa essa ruptura fatal e inescapável, vamos dizer assim, da dimensão entre o que um intelectual pode dizer para um político e o que eventualmente um político pode dizer para um intelectual ou para um escritor. E isso é péssimo quando a gente chega a essa conclusão. Por mais que isso seja verdadeiro, doutorou e de fato me parece ser o caso, que isso expressa, vamos dizer assim, o tipo de, no caso dele, assim, não, isso não me, eu não perderia meu tempo discutindo política com político, mas eu acho que isso é um péssimo exemplo. Se isso é, vamos dizer assim, a coisa que o doutorou nos ensina, a gente não deveria ouvi-lo. Acho. Porque, acho que mais do que nunca, vamos dizer assim, quando as coisas não vão exatamente do jeito que deveriam, quando, vamos dizer assim, existe essa distância enorme entre a vontade, vamos dizer assim, expressa na maior parte das pessoas civilizadas desse país em relação àquilo que os políticos estão fazendo, é aí sim que essa discussão, que essa conversa precisa ser feita. A pior coisa que pode ser feita é simplesmente dizer algo como isso aqui, no nosso caso, a meu ver. Vamos dizer assim, simplesmente dar as costas para isso. Claro. Eu acho que ele claramente se dirige à sociedade civil, se a gente puder usar essa terminologia reminiscente de Hegel, e não aos que representam o aparato do Estado. O doutorou quer claramente instaurar uma discussão política, mas quer instaurar uma discussão política não com aqueles com quem não é mais possível discutir, porque eles romperam o contrato social. por isso pratica desobediência civil. A pergunta é se o espírito da declaração de independência dos Estados Unidos ainda está vivo e ainda é possível de uma maneira reacender a antiga chama. Então, é impossível fazer isso discutindo com um político que aprovou a lei do escravo fugitivo, mas é possível discutir com os seus concidadãos. Eu acho que é isso que ele faz. Obrigado, Paulo. É difícil discordar disso. do que você acabou de dizer. Agora, se no limite você tem toda uma classe política que rompeu o contrato social, como é que a gente faz para refazê-lo? Quer dizer, o que a gente vê hoje? Não nos Estados Unidos da segunda metade do século XIX, nas vésperas do maior desastre que foi a guerra civil americana. Mas, se a gente projetar essa situação de hoje toda a classe política rompeu o contrato social porque vota, por exemplo, pela reforma da Previdência ou por reformas da Lei Trabalhista que eventualmente não atendem à necessidade da maior parte da população, etc. Como é que faz para recuperar o tecido desse contrato? Já rompido, roto e talvez, vamos dizer assim, perdido para sempre. se tu me permite uma sugestão, que eu quero retomar um ponto que eu falei ontem, mas é sim das atividades de desobediência civil como sendo uma forma da sociedade avançar. Então, se hoje a gente pensa que atividades de desobediência civil nos termos de cultura ou a encara podem eventualmente ser a costura necessária para recompor esse contrato social, recompor em outras bases, com certeza, talvez seja, vamos dizer assim, a coisa que, essa insurgência que nos falta, vamos dizer assim, de tentar recompor por essa via, essa representatividade que hoje está rota, rompida e talvez perdida para sempre por uma geração inteira. Não sei se tu me acompanharia, vamos dizer assim, nisso. Sim, eu quero apenas evocar um autor que nos é caro a ambos, que nos anos floridos, em que os hippies davam flores para os policiais que vinham baixar o cacete neles porque eles protestavam contra a guerra do Vietnã e praticavam a desobediência civil recusando o alistamento militar. O escritor William Burroughs numa entrevista disse isso não vai dar em nada, olha bem, a única maneira decente que eu conheço de dar flor para os policiais é atirar de um vaso desde o quarto andar. Bom, essa dinâmica que eu tive com o Paulo aqui, sintam-se à vontade de todos da gente nesse período fazê-lo. Se vocês tiverem alguma questão, claro. Para a gente não fazer o que a gente fez ontem. Só para jogar um pouco de lenha na fogueira, eu não sou da área de vocês, da filosofia, eu sou da história, mas obrigado. Essa questão da desobediência civil, cujo título no original, se não me engano, tem a palavra resistance, não tem? Pois é. Então, acho que a desobediência civil não pode ser entendida apenas pelo aspecto, seu aspecto passivo. ou seja, descumprir uma lei que eu ou a minha comunidade consideramos injusta, pode ser legal, juridicamente ela é positiva, ela é legal, porém, tida por injusta, pelo motivo que seja. Então, acho que dessa passividade, talvez, acho que essa desobediência civil também deve ser entendida como uma proposta de agir, de ação. não apenas no sentido de negar-se a cumprir determinada normatividade jurídica. Acho que o Turro também, não conheço os escritos dele em profundidade, enfim, mas pelo que eu ouvi aqui e pelo pouco que eu já li a respeito, acho que também demanda uma atividade de resistência, que hoje é trazendo um pouco para a nossa realidade política e social cotidiana no Brasil atual é mais do que necessário. Não sei se eu estou certa no que eu estou falando, mas até onde eu entendi a desobediência civil é de fato um ato de resistência, só que ela é uma forma mais modernizada de resistir ao poder estatal, digamos assim. Ela permite que tu desobedeça de fato, mas de uma forma não violenta, pacífica. Tanto que a minha questão até era se existe um aspecto quantitativo em relação à desobediência civil de fato, porque a objeção de consciência, por exemplo, ela é mais o indivíduo por si próprio alegando questões morais e éticas em relação a si mesmo. Não chega a pegar nada do ordenamento ou sei lá. E a desobediência, por outro lado, ela traria mais o aspecto constitucional, o direito positivado mesmo que tem que ser garantido. Mas de que forma eu posso evidenciar isso, porque a desobediência civil tem o condão de publicizar os atos e realmente trazer uma mudança, mas de que forma eu posso quantificar a quantidade de pessoas que tem que realmente estar presente no ato ou não. Porque o Turó acreditava na desobediência das minorias e do próprio indivíduo, inclusive, ao contrário de Gandhi, sei lá, que juntou um manifesto com várias pessoas e King, etc. Então, não sei se existe um conceito quantitativo da desobediência ou não. Imagino que por quantitativo você está me perguntando assim, quantos são necessários para que a gente tenha a desobediência civil? Se é um ou se é 50 milhões, etc. Bom, tanto essa questão que tu me tucesse da distinção entre resistência e desobediência, quanto, vamos dizer assim, as diferentes modos como a gente pode pensar a desobediência civil, sobre esse primeiro tópico ele vai ser retomado no painel de hoje de tarde, que eu vou procurar, vamos dizer assim, colocar no contexto histórico da discussão no começo do século XIX, na metade do século XIX, essa distinção entre desobediência e resistência. Nós vamos voltar a isso. Sobre esse teu caso, eu acho que isso faz muita diferença entre o modo, por exemplo, o Paulo explorou isso ontem na nossa conversa também aqui. O que é exatamente desobediência ou resistência no caso do Thoreau? Por que isso, os autores, por exemplo, como o Anna Arendt ou Rawls, meio que colocam o Thoreau num segundo, num patamar inferior quanto a, o que seja exatamente desobediência civil e o ponto deles é na tua direção. Dizeram, olha, não pode ser uma coisa de um só. Tem que ser uma coisa que envolva, vamos dizer assim, a sociedade civil. Não pode ser um contra todos. E no Thoreau, isso é exatamente o contrário. Você não precisa mobilizar. Aliás, o ato tem que ser exemplar o suficiente para que você possa, com o seu ato, a sua exemplaridade do seu ato eventualmente acordar os demais. Ele tem uma, e uma coisa que eu quero, vamos dizer assim, enfatizar muito de quão isso é acertado dizer, do ponto de vista da formação intelectual do Thoreau. Tem dois livros que são irmãos gêmeos no período, que é um, os homens representativos do Emerson. E o outro é exatamente sobre os heróis ou sobre o fato de ser heróico, não sei bem como é a tradução em português, do Carlyle. O que são esses dois livros? São autores importantíssimos para o Thoreau. São exatamente o retrato dessa exemplaridade nas figuras do Shakespeare, nas figuras do Dante, ou de outros também, voltados a Napoleão, etc. Porque cumprem uma espécie de filosofia da história que depois acho que até estou palpitando aqui, depois vai aparecendo o Hegel também, essas construções que se direcionam na forma de uma figura, de um homem representativo para uma época, etc. Que, em parte, é o que o Thoreau está fazendo. O que eu acho que é a diferença do Thoreau em relação, por exemplo, aos homens representativos ou aos heróis dos homens representativos do Emerson ou aos heróis do Carlyle? É o fato de que o exemplar em Walden é um de nós. Não é esses grandes, o grande estadista, não é o grande poeta, o grande filósofo, não é o Platão, não é o Shakespeare. É um humilde professor de escola de Concord. Eu nunca li Carlyle, eu tentei, a gente falava isso ontem, tu também, ler o Sartor Sartos é enlouquecedor, mas sacanagem com o Emerson, porque ele não está falando de heróis. Ele é totalmente enfático, assim, cada bardo, os homens têm uma qualidade representativa ou figurativa. Os homens, não é só Platão, Montaigne, não sei lá, aqueles caras dele. E ele diz que cada poeta, cada bardo, cada ator apenas fez por mim como que por delegação o que um dia eu posso fazer por mim mesmo. Não tem nada do perfeccionismo elitista contra o qual se queixa ou do qual se queixa o professor Rolts. Aceito a reserva. Aceito a reserva. E é correto. As palavras dos outros retornam a mim com majestade alienada. Eu vejo nos pensamentos dos outros aquilo que eu poderia ter pensado. E posso eventualmente pensar. Então está certo. Isso que eu acabei de falar agora é uma parte do self-reliance ou do history do Emerson, um dos dois ensaios. Pensamentos que eu rejeitei retornam a mim com essa majestade alienada. Quando eu leio, por exemplo, o Dante, ou sei lá, vejo as grandes atividades de Napoleão. Então sim, tem uma diferença entre o Carlyle e o Emerson. Mas ainda assim, eu quero voltar ao meu ponto. O Emerson nunca ia botar nas mãos, por exemplo, de um lenhador canadense perdido numa floresta virtudes heróicas. Por mais que ele não seja exatamente um elitista, essa discussão sobre elitismo aparece muito nos seguintes contextos, só de repente para deixar claro para todo mundo. Tem uma discussão na filosofia política que na teoria ética contemporânea, que é muito particular da filosofia norte-americana, de como que essa ideia de perfeccionismo, que é defendida pelo Cavell, de uma forma muito peculiar, o que ele chama de perfeccionismo emersoniano, foi visto por autores muito importantes como Rawls, como uma espécie de elitismo. Ou seja, a vocação da moral parece ser algo só destinado a poucos. Então essa crítica é endereçada ao Emerson, não por acaso é endereçada ao Nietzsche, e aí vem de roldão, vamos dizer assim, o Thoreau e tudo mais nessa direção. E óbvio, o próprio Cavell, In Conditions Handsome and Unhandsome, esse difícil livro onde ele fala da constituição do perfeccionismo moral, ele tenta se defender dessas acusações do Rawls, explicitamente feitas na teoria da justiça. Então tem esse pano de fundo aí na discussão que surgiu aqui agora sobre o que é exatamente o homem representativo do Emerson, como se separa dos heróis do Carlyle e como se separa disso que eu estava falando na tentativa de responder a tua questão. O que eu acho que é interessante do Thoreau é que isso não aparece no Carlyle, isso não aparece no Emerson, talvez menos no Emerson no Carlyle, que é essa elevação ao título de homem representativo de um... É a realização, na verdade, da frase do Emerson. Aquilo que, bom, um qualquer pode eventualmente realizar isso. Então esse qualquer que realiza isso, ele, de novo, é exemplar. E a ideia de exemplaridade de um ato, eu acho que essa ideia é o Thoreau resgata do Emerson e do Carlyle, mas numa versão, vamos dizer assim, que atende a possibilidade de qualquer um fazer isso. Então eu não sei até onde o Thoreau está comprometido, por exemplo, com a ideia de que toda desobediência civil só precisa ser caracterizada como tal desde que isso seja uma atividade que reúna quantitativamente um número expressivo de gentes. Essa é uma diferença importante, eu acho. só para terminar a ideia do raciocínio, mas então a princípio teria que ter um efeito com a tua desobediência para publicizar para outras pessoas, então de qualquer forma a publicidade do ato está presente, essa é a minha visão. o que vai ser, imagino, um dos tópicos da palestra do professor Paulo logo em seguida. Só para concluir, eu estava aqui pensando enquanto vocês discutiam, é mais um chamamento à consciência, acho que a questão numérica, se vai atingir mil, dez mil pessoas, acho que isso é secundário, pelo que eu posso entender do que se discutiu ontem aqui e das leituras, enfim, é um chamamento à consciência do indivíduo, claro que em algum momento isso vai ter que partir para o âmbito coletivo, não há dúvida, e não vai ser, acho que como ficou claro, inclusive pela tua fala, meramente uma desobediência passiva, não, um chamamento à consciência para, ok, talvez em alguns pontos, algumas medidas, desobedecer passivamente aquela lei considerada injusta, antissocial, enfim, ou anti-individual, de acordo com a consciência do indivíduo que se opõe àquela norma, mas também tentar trazer isso para o coletivo, isso é resistência, se ele se colocou como anti-escravagista, é porque é uma tomada de consciência e de decisão e de posição política perante uma questão que é coletiva, que é social, não é meramente correr, fugir para o mato e viver lá a seu bel prazer como ele acha que o mundo deve ser. Esse tópico que tu acabaste de falar, do que é exatamente efetivo na resistência ou na desobediência, me faz lembrar de uma outra pergunta que eu fiz nessa coletânea de entrevistas aqui publicadas pelo HU, que eu perguntei para o professor Kramer o seguinte, as atividades de Turo junto à Underground Railroad seriam seu mais efetivo exemplo de desobediência civil? De que forma isso estaria expresso? Uma das coisas boas de ler essa edição do IHU é que o pessoal do jornalismo de lá e aqui eu faço um agradecimento público ao Ricardo Machado que foi o responsável por essa edição eles têm sempre o cuidado de toda referência que é feita em qualquer texto que eles publicam notas de rodapé então para os leitores vamos dizer assim que não sabem o que é a Underground Railroad vai na nota o que ele diz na nota do IHU era uma rede de rotas clandestinas existente nos Estados Unidos durante o século XVIII que era usada para a fuga de escravos africanos para os estados do norte ou para o Canadá que eram livres da escravidão com a ajuda de abolicionistas eu só não tenho certeza quanto ao século XVIII agora fiquei na dúvida se é tão antigo assim mas bom entenderam o que é e a minha pergunta era será que isso que por exemplo o Turo estava envolvido toda a família dele até onde eu saiba praticava isso aparecia um escravo que conseguiu por algum golpe do destino fugir do seu feitor no sul aparece lá nas cercanias de Concur o que esse pessoal fazia eles se cotizavam escondiam esse escravo alimentavam ele davam roupas para ele compravam uma passagem para o Canadá normalmente num trem que pudesse ir numa hora meio assim meio final de tarde algo assim e bom e ainda conseguiam às vezes fazer conexões com aquele que ia receber no Canadá para que essa pessoa tivesse lá alguma ocupação pelo menos alguém que o recebesse que pudesse depois encaminhá-lo na vida etc se vocês têm alguma ideia de como que isso é uma coisa complexa assistam 12 anos de escravidão para vocês terem uma ideia do que eu estou falando do que é alguém que é livre simplesmente para deixar de ser de uma hora para outra por exemplo pois bem o que foi a resposta do professor Kramer a essa pergunta e aqui bom o que era minha expectativa que ele dissesse é isso mesmo como eu disse ontem quando eu faço as perguntas eu já tenho as respostas os filósofos diferentes das crianças são assim ninguém pergunta gratuitamente em filosofia a gente sempre pergunta já esperando qual a resposta vai vir e a gente já sabe responder é meio um modo idiota de fazer perguntas mas normalmente a gente faz perguntas porque quer saber de alguma coisa mas os filósofos parecem que tem esse problema bom os filósofos é difícil dizer eu tenho esse problema então o que diz o professor Kramer certamente isso seria um exemplo claro abrigar pessoas escravizadas fugitivas alimentá-las cuidá-las para que ficassem saudáveis novamente comprar as passagens de trem e vê-las seguras em seu caminho para o Canadá embora tenha ficado mais famosa a noite que passou na cadeia como uma forma de protestar contra um governo que permitiu a existência da instituição da escravidão o que ele escreveu sobre essa experiência no ensaio hoje conhecido como desobediência civil tem sido uma influência fundamental ao redor do mundo sobre as obrigações do indivíduo de lutar contra a injustiça ok então bom de fato se a gente voltando a tua questão bom mas tem que fazer alguma coisa e de fato se a gente for considerar o pé da letra a atividade essa que tu está referindo não mas tem que fazer alguma coisa pois bem ele fazia também e não só ele quer dizer toda uma comunidade fazia então você vê que tem aqui já quando a gente fala em resistência ao governo civil ou fala em desobediência ao governo civil isso não é simplesmente uma invenção que algum cérebro lá concordiano ou bostoniano inventou no vocabulário isso já estava enraizado em práticas isso existia as pessoas viveram e morreram por isso e na verdade quando a gente lê os ensaios políticos do Turó sem considerar a existência por exemplo objetiva de questões como essa que eram práticas sociais instauradas numa sociedade claro que no subsolo mas estavam lá então isso anima um pouco a leitura que a gente faz desses textos dá um ancora esses textos em algo que não é simplesmente uma invenção de um literato ou a invenção de um filósofo aqui vai mais uma obrigação que eu tenho para com o professor Kremer no sentido de divulgar as atividades para vocês e para os eventuais ouvintes que a gente está que vão depois ver esse vídeo ou estão vendo agora o Turó é de fato nessa figura que a gente já considera um ícone cultural mas foi uma iniciativa extremamente alviçareira a existência hoje daquilo que a gente chama de que ganha o nome de The Walden Woods Project o que é essa instituição essa instituição ela mantém a memória e mantém o material o acervo disponível para pesquisadores do mundo inteiro mantém um site que tem basicamente as obras do Turó em originais em grande maioria disponíveis online tem um grande acervo de material disponível de artigos informações históricas fotos memoráblia etc do Turó que é mantido surpreendentemente por um músico que é da banda Eagles então eu posso uma vez que vocês forem ouvir o Eagles lembrem que vocês vão estar contribuindo para a manutenção da memória do Turó para mim foi surpreendente me dar conta disso e é esse músico que em parte financia as atividades desse instituto no qual o professor Jeffrey Kramer é o responsável pela curadoria e eu perguntei para o professor o seguinte o senhor poderia nos relatar nos oferecer um breve relato das suas atividades no The Walden Woods Project e também sobre a importância do Instituto Turó para preservar o legado turoviano e aí ele diz o seguinte como curador de coleções para o projeto Walden Woods eu mantenho a mais ampla coleção de materiais relacionados a Turó no mundo ajudo pessoas com suas pesquisas em todos os aspectos em todos os níveis desde estudiosos ganhadores do prêmio Pulitzer até estudantes do colegial de escritores a entusiastas seja na biblioteca do Instituto Turó ou por e-mail ou até mesmo conversando com estudantes ao redor do mundo em nosso programa Skype na sala de aula o que é uma atividade louvável e que a gente tem que de fato divulgar e promover e eu posso ser assim dar o testemunho para vocês assim vem a resposta se você seja com o Kramer seja com o pessoal do Instituto se você precisar de alguma coisa a resposta vem o que é veja que é um instituto privado e atende pessoal do mundo inteiro que tem interesse não só em conhecer as coleções e conhecer o material como por e-mail por exemplo ser informado sobre indicações das mais variadas então vocês eventualmente que tiver interesse lembre-se de usar os recursos que estão à disposição nesse instituto agora eu queria passar para comentar alguns aspectos da entrevista do professor Kelly que a gente teve Kelly Dindiole que a gente teve a oportunidade de ouvir ontem é uma entrevista longíssima com muita informação quando eu recebi a entrevista do professor Kelly ela veio na forma de nove páginas de Word quem ouviu ele falar ontem aqui viu o tamanho da erudição e da vamos dizer assim profusão de ideias que aparece a cada minuto ou intervalo de segundo vamos dizer assim na fala do professor Kelly e aqui a resposta não veio diferente ela veio caudalosa e oceânica então claro impossível a gente dedicar o tempo que era indevido e necessário para comentar aqui o tanto de coisa interessante que tem aqui no que ele está dizendo eu vou selecionar algumas passagens que para mim ficaram assim extremamente vamos dizer assim foram muito impactantes quando eu li e primeiro eu quero chamar atenção para um ponto que a gente discute pouco porque conhece pouco na verdade e eu digo assim eu falo em minha pessoa e pelo menos o que a gente vê no meio acadêmico que é a influência do Turó e do Turó na difusão e na recepção de textos da tradição não ocidental então aqui eu também já faço uma homenagem ao Rogério que está aqui nos assistindo que eu sei que também vai se interessar por esse ponto minha pergunta para o professor Kelly foi a seguinte Turó e Emerson foram autores muito atentos à variedade das práticas religiosas orientais teríamos como medir quão provocadora foi essa abertura no ambiente intelectual da nova Inglaterra no século XIX então só para vocês dar o contexto dessa pergunta no Dial que era o jornal mantido pelo Emerson e editado pela Margaret Filler que foi o primeiro veículo de publicação que o Turó de fato utilizou entre outras coisas tinha lá uma sessão chamada escrituras étnicas escrituras aqui no sentido de textos sagrados onde o Turó sistematicamente traduziu vários textos do pensamento oriental excertos e tal que na maior parte das vezes ele traduziu do francês para o inglês então eu estava referindo a esse exatamente momento e também quando a gente vê o primeiro livro do Turó uma semana nos rios Conquer e Mary Mack esse livro o que ele é? ele é uma apresentação de uma viagem que foi feita de duas semanas do Turó com o seu irmão John de canoa por esses dois rios então veja que aqui já tem uma analogia estrutural interessante a viagem foi duas semanas e foi representada por uma semana a estadia em Walden foi dois anos foi representada por um ano e até onde eu saiba o Turó não disse não, mas a segunda semana dessa viagem foi igual a primeira então eu botei numa só parece que tem uma certa simetria aqui do ponto de vista estrutural e essa simetria guarda a seguinte analogia assim como um ano é descrito na passagem das quatro estações do ano aqui uma semana é descrita nas estruturas de segunda a domingo então os capítulos do livro são segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo e no capítulo domingo que é eu já vou voltar aos orientais essa é a minha via de chegar no orientalismo do Turó é falando sobre o domingo em Nauic no domingo ele tem que domingo a gente sabe o dia é consagrado pelo menos nas comunidades do século XIX nessa nessa geografia particular em que o Turó estava o dia que a gente vai para a missa de manhã e tal vai ao culto então bom o que que tem lá no domingo no dia do domingo ele narra que ele está acordando de manhã muito cedo para botar a canoa no rio com o irmão John então o cenário é o seguinte amanhã aquela névoa subindo sobre o rio o amanhecer de de rósio da aurora começando a atingir o horizonte com aquela peculiar tonalidade do amanhecer se mesclando com a neva se mesclando com a fumaça vamos dizer assim do do da recém apagada da fogueira a beira do acampamento deles e eles estão colocando o rio lá pelas cinco e meia da manhã colocando o barco no rio pelas cinco e meia da manhã para seguir o percurso o turô descreve assim essa experiência como sendo parece que eu estou vivendo algum tempo imemorial anterior à queda do homem e logo em seguida ele começa a falar no veda nas manhãs no modo como os textos orientais representam a pujança de alegria que vem com amanhã para mim essas duas coisas são importantes a primeira delas é o seguinte despertar da manhã antes da queda então aqui ele já botou de lado, vamos dizer assim aquilo que eu chamei ontem de bad trip calvinista, aquela coisa de todos somos nós, marcados pela queda inelutável, a gente não sabe quem é que vai salvar, etc já não estou mais nesse ambiente do doutor, parece que eu estou vivendo aqui um momento que é anterior a isso e como é que ele vai buscar os elementos para descrever esse elemento que é anterior à queda ele vai buscar os textos clássicos da tradição oriental para quem esse negócio da queda até onde eu saiba veja que aqui é alguém dando um palpite extremo não existe espero que não me desmintam quanto a isso que eu vou ter que rever muito o modo como eu concebo as diferenças entre o oriente e o ocidente, para mim é fundamental que no oriente não tenha essa representação mítica da queda ou algo próximo pelo menos não com as consequências que a gente tem no ocidente pois bem bom então dado essa descrição que eu procurei dar para vocês de como é que a ideia do oriente aparece sempre nos textos do Turô como sendo um momento de elevação de abandonar esse momento vamos dizer assim de abandonar de certa maneira vamos dizer assim certas coisas que são fundamentais para a civilização no ocidente e olhar para o oriente como uma espécie de olhar para algum lugar que a gente deveria prestar atenção bom o que que diz o professor Kelly então há mais a dizer sobre a reverência de Emerson e Turô para com o oriente do que posso dizê-lo aqui mas permita-me ao menos indicar o que penso ser uma consideração que oferece uma moldura de resposta como é bem sabido ambos desejavam que a América se realizasse e que o fizesse com uma considerável independência da Europa ambos temiam que o velho mundo fosse a última palavra para o novo mundo agora não creio que ambos fossem suficientemente ingênuos para acreditar que o velho mundo não daria a primeira palavra no novo mundo agora não creio que ambos oh desculpe suas preocupações eram sobre a hegemonia da primeira palavra do velho mundo ambos sabiam que sabiam que muito do que o velho mundo ofereceu havia se desnaturalizado em formas vazias penso aqui no sermão de Emerson sobre a Eucaristia por exemplo mas também não pensaram que aquilo que o velho mundo ofereceu estava fadado a ser meras formas mortas poderia ser possível reanimá-las mas uma tal reanimação não foi um processo simples e aqui o oriente ganha importância pense em uma famosa passagem de Wittgenstein aquela sob a queda dos filósofos investigações filosóficas parágrafos 131 só podemos evitar a inaptidão ou vazio em nossas acerções se apresentarmos o modelo como aquilo que é como objeto de comparação como por assim dizer um padrão de medida e não como um preconceito ao qual a realidade tem que ser tem que corresponder o dogmatismo que se cai tão facilmente em filosofia bom então veja que o modo como o professor Kelly quando ele introduz essa discussão o oriente aparece como a forma de revitalizar a forma de vida do ocidente e veja que puturou vamos dizer assim o momento onde formas de vida são reacendidas vamos dizer assim reinflamadas é sempre o momento da manhã e não à toa o elogio da manhã normalmente vem acompanhado de um elogio do pensamento oriental bom a resposta é longa tem N outras coisas aqui que a gente podia falar tem um ponto nessa nessa resposta dele que foi eu adorei essa entrevista e teve duas coisas assim eu te falei isso ontem acho foram insights importantes pra mim e um está justamente aqui e se conecta com isso que tu dizias está ali na um pouco mais adiante da citação do Wittgenstein quando a cristandade ou seja a cultura totalmente ela não mais se conhece a si mesma cristandade de fato a religião é sempre gramaticalmente um modo de ver o mundo quando se transforma na maneira de ver o mundo ela não não mais pode ser distinguida do mundo e assim não é mais cristandade não é mais religião acho que isso se conecta a essa ideia de quando eu tenho uma visão de mundo hegemônica eu não consigo mais perceber que isso é uma visão de mundo dentre outras se conecta com essa ideia de pensar na tradição oriental como uma outra visão de mundo é importante eu comparar mas pra mim isso foi importante porque eu ando pensando nessas ideias do Heidegger sobre técnica e uma coisa que o Heidegger disse sobre a nossa era tecnológica técnica é que o perigo hoje é justamente que ela se tornou tão hegemônica que a gente esquece outras possibilidades a gente trata tudo nós mesmos e o mundo como recurso então só pra conectar isso tu disseste que eu queria fazer um evento sobre o fim do mundo eu acho que essa é uma das visões do problema atual que se conecta com essa ideia perfeito casualmente esse domingo eu conversei com o professor Kelly sobre a vinculação dele a vinculação dele pessoal com o cristianismo ortodoxo ele é um cristão ortodoxo nos Estados Unidos o que já é um negócio de surpresa primeiro pelo cristianismo pelo catolicismo desculpa essa vertente típica tem um sisma entre a igreja do oriente e a igreja do ocidente pois bem o professor Kelly está no lado do oriente do sisma e ele me dizia que é muito pouco a reflexão que tem teológica dentro da versão ortodoxa eles não tem um São Tomás de Aquino que tivesse essa preocupação de sistematizar uma visão de mundo a liturgia deles é muito mais aberta eles tem menos preocupações do ponto de vista de ancorar e fechar uma visão de mundo eu sei muito pouco do que eu conversei com o professor Kelly sobre isso fiquei curioso para ver nessa direção como que vai como que você pode ter uma prática religiosa que não se ancora de uma maneira muito dogmática vamos dizer assim numa teologia que parece ser o caso e quando você tem essa abertura uma das grandes dos grandes feitos do Turó pelo qual ele foi duramente criticado nas primeiras resenhas do primeiro livro dele que vocês sabem fracassou monumentalmente e o que que eles viam os críticos da época que viam no primeiro livro esse a Wiki que eu narrei simplesmente uma passagem do domingo viam alguém que estava fazendo esse exercício de religião comparada de mostrar essas duas estruturas ou mais estruturas diferentes sobre a experiência da religião ou sobre a experiência do místico ou sobre a experiência do transcendental ou sobre a experiência do espírito vamos dizer assim não tão somente do ponto de vista do calvinismo do unitarismo ou de qualquer outra denominação protestante e sim trazer para dentro desse quadro de comparação de diferentes formas da expressão do sentimento religioso por exemplo os textos da tradição do budismo do hinduísmo e ele faz isso nesse livro é um dos primeiros exercícios de religião comparada que a gente tem no ambiente intelectual dos Estados Unidos adivinhando o que dessas dessa agenda que ele tinha no Didaio de publicar sistematicamente essas traduções isso é difícil de fazer imagina era difícil de fazer em razão das fontes que eram precárias para a época era difícil de fazer em função de toda uma pressão que ia na outra direção cultural social religiosa etc e me parece que mostra exatamente essa qualidade elástica do pensamento do Thoreau como sendo alguém que está disposto a encarar a possibilidade de ter que comparar ou de poder comparar diferentes visões de mundo o que é surpreendente um detalhe então sabe por que eu disse que o livro encalhou tem um momento dos diários do Thoreau que ele diz o seguinte hoje eu sou o feliz proprietário de uma biblioteca de quase mil volumes do qual 800 eu mesmo escrevi por que? ele mandou publicar suas próprias expensas mil cópias do primeiro livro muito estimulado pelo Emerson que disse não vai lá e faz o Emerson leu algumas coisas disse não vamos publicar tentou ajudar no sentido de achar uma editora pois bem não acharam editora publicou por conta própria mil exemplares deu alguns vendeu poucos e recebeu de volta 730 e poucos muitos encadernados e outros muitos não encadernados ou seja só as folhas impressas isso veio de trem e ele pegou botou tudo no sótão da casa da mãe e foi muito com muita dificuldade teve que arrumar dinheiro para pagar essa conta e passou anos pagando em grande medida a Denise fala isso perfeitamente no post dela da semana passada ela disse sim que o Turó botou a mão na consciência e disse agora vou ter que arrumar um jeito de trabalhar para pagar essa conta porque não tinha conta nenhuma exatamente a ideia era não ter conta para pagar e aí arruma uma para pagar muito por causa do Emerson e o Emerson inclusive parece que fez uma propaganda vamos dizer assim contrária ao livro na boca pequena dizendo para os amigos e para os amigos influentes deles mas esse livro do Turó diz a Denise isso eu não chequei a fonte a Denise faz essa fofoca que o Emerson sabotou o primeiro livro do Turó debaixo dos panos pois bem aí de fato ele foi ser agrimensor ele já tinha alguma experiência com matemática e tal e aí comprou os instrumentos para fazer para ser um agrimensor e de fato foi uma das profissões pelas quais ele ganhou a vida por um determinado momento muito em função da necessidade de ter que pagar essa conta pois bem encerro o capítulo sobre o Awick e quero ir para uma outra resposta do professor Kelly agora falando sobre perguntando para um filósofo acadêmico norte-americano sobre de novo essa figura central que é o Stanley Cavell depois perguntei para o Kelly depois dos esforços de Stanley Cavell Turó e Emerson são mais bem recebidos na filosofia acadêmica norte-americana ou ainda temos um longo caminho pela frente resposta essa é uma questão difícil de responder a obra de Cavell certamente levou pessoas até Turó e as levou a considerá-lo seriamente como um filósofo mas desconheço que a obra de Cavell tenha estabelecido um lugar para Turó por exemplo na filosofia analítica penso que a maior parte dos filósofos acadêmicos considera o interesse por Turó como na melhor das hipóteses um interesse brando comparado ao interesse por ética aplicada ou história da filosofia talvez eles o pensassem como continental se não fosse por essa coisa embaraçosa do continente errado de qualquer modo maravilhosa como é a obra de Cavell e ela tem sido de primeira importância para mim o seu próprio papel como filósofo Bonafide é seguidamente colocado em dúvida na filosofia acadêmica quando não descartado então vocês vejam a dificuldade o principal autor que dedicou páginas e páginas na filosofia norte-americana a Emerson e a Turó que foi catedrático em Harvard tem N livros publicados pois ele próprio não tem a sua função vamos dizer assim o seu status garantido dentro do ambiente filosófico norte-americano talvez o jornal não me deixe mentir sozinho aqui mas eu acho que chutando assim se a gente juntar 15 filósofos contemporâneos ativos no ambiente acadêmico norte-americano que escrevem sobre Cavell talvez dê o conjunto completo das pessoas que pensam sobre isso hoje nos Estados Unidos dentro da filosofia talvez nos estudos sobre arte nos estudos sobre cinema na literatura o cenário seja muito diferente mas na filosofia não você veja que nós estamos falando de um número muito reduzido de gente que seria vamos dizer assim aqueles que estão levando um pouco dessa direção à frente bom de qualquer modo eu não acho que seja uma questão importante o próprio Kelly diz isso olha se isso é bem recebido ou não bem recebido na filosofia acadêmica norte-americana isso não deveria nos preocupar em última instância e acho que também é uma preocupação saber se bom agora está agora a gente tem um autor que está aceito então vamos fazer tese vamos escrever sobre isso vamos pensar sobre isso vamos tratar o autor seriamente eu não acho que a gente precisa chancela disso mas é importante a gente ter também a medida da resistência que isso tem aqui e em qualquer lugar não é exatamente fácil a gente introduzir essa discussão que nós estamos tendo hoje aqui dentro de ambientes acadêmicos que estão dispostos a tratar eventualmente esse autor como um autor relevante para a nossa discussão ou que tenha algo a nos ensinar algo a nos dizer ainda voltando à entrevista do Kelly ontem eu toquei muito rapidamente a isso e eu quero dar mais importância a isso porque eu acho que é uma filiação importante que é a questão do Nietzsche como que a gente pode enxergar no Emerson esse autor que tem essas duas progênese muito destacadas o Thoreau por um lado e o Nietzsche por outro a gente sabe que se a gente comparar do ponto de vista da produção bibliográfica Thoreau e Nietzsche o Nietzsche ganha de lavada já é um autor que por mais que tenha sido resistente hoje já é um autor entronizado vamos dizer assim nas discussões de filosofia e vai ser muito difícil alguém dizer não isso devia ser jogado pelo departamento de literatura isso não vai acontecer Thoreau ainda está vamos dizer assim disputando o seu espaço entre os dois departamentos o Nietzsche já passou dessa fase mas é importante a gente pensar que os dois de certa maneira tem vamos dizer assim uma origem comum e a pergunta foi para o professor Kelly o seguinte mantendo o Emerson no pano de fundo quais paralelos conceitualmente relevantes poderiam ser traçados entre Nietzsche e Thoreau aqui de fato eu não esperava resposta nenhuma aqui era um caso raro da qual eu não teria uma boa resposta para dar e nem uma resposta prévia já na minha mente então qualquer informação que viesse aqui já é MC de grande valia como foi e a resposta começa do jeito melhor possível Thoreau e Nietzsche são filósofos da manhã ambos querem que seus leitores despertem ambos consideram que seus leitores estão em uma situação pior do que aquela que se dão conta para cada um deles é central uma inflexão do conceito de repetição mas eles divergem assim me parece de um modo que pode ser capturado fazendo referência a uma passagem de Emerson aquela sobre sentar aos pés do familiar do vulgar Emerson está disposto a entregar a tutela dos mundos passados e futuros para o lugar comum abrindo mão do grande do remoto do romântico claro que há momentos assim em Nietzsche mas não creio que ele Nietzsche está disposto tal como Emerson está disposto certamente ele não está disposto tal como Emerson está para aceitar a tutela do familiar e do vulgar Thoreau está veja por que isso é importante para quem gravita nesse universo onde Cavel é um autor relevante onde Emerson é um autor relevante onde Thoreau passa a ser um autor relevante um das grandes certamente desse mérito que ninguém vai tirar do Cavel é ter feito essa singular combinação de uma tradição da filosofia da linguagem ordinária com os textos do Emerson e do Thoreau óbvio que eu não vou dizer assim querer dar para vocês aqui um resumo do que é a filosofia da linguagem ordinária tanto que para muitos que estão aqui esse tema é marginal mas eu quero só lembrar para vocês que bom existia um momento na filosofia contemporânea onde os filósofos se perguntaram o que as pessoas diriam em determinadas circunstâncias não os cientistas os filósofos mas nós as pessoas normais aqueles que com o uso cotidiano da língua o que diriam em determinadas circunstâncias como que são determinados como são empregues na linguagem comum na linguagem corrente na nossa linguagem do dia a dia na linguagem que a gente vai no submercado que a gente vai falar com os nossos filhos mais novos determinados conceitos que são de relevância filosófica e começaram a dar atenção para isso e o Cavell parece que tem essa singular percepção de que de alguma maneira no Emerson e no Thoreau certas práticas do cotidiano são valorizadas por analogia ao modo como a filosofia da linguagem ordinária valoriza o nosso uso comum das palavras então tem essa analogia de fundo vamos dizer assim entre práticas como por exemplo o modo como eu me visto o modo como eu me aqueço e o modo como eu uso palavras como por exemplo causa, liberdade etc na linguagem ordinária ou seja tem esse interesse comum e aqui o Kelly nos diz olha qual a diferença entre o Nietzsche e o Emerson ou melhor entre o Nietzsche por um lado e o Emerson e o Thoreau por outro é que parece que o Nietzsche não está muito preocupado com essa dimensão do que a gente pode chamar do ordinário da experiência do comum ordinário aqui obviamente entendido não num sentido pejorativo como a gente diz ah que coisa ordinária não ordinário no sentido ordinário comum dado a todo mundo daquilo que está aí e aqui parece que tem uma diferença vamos dizer assim entre a percepção da importância disso para o Nietzsche para o Emerson e para o Thoreau brevíssima antes de considerar se você quer casar com uma pessoa pergunte eu quero conversar com essa pessoa pelo resto da minha vida eu tenho vontade se a resposta for sim ou quando ele escreve o casamento foi inventado para aqueles que ou para aqueles que não são capazes de viver um grande amor ou para aqueles que não são capazes de viver uma grande amizade portanto para a maioria mas também para aqueles raríssimos que são aptos tanto para o amor como para a amizade isso aqui é democratizando Nietzsche ou salvando Nietzsche do fascismo que é uma das maiores injúrias que foram feitas contra ele ok certamente eu vou nós vamos lembrar o Kelly disso hoje à noite bom o fato de que o Kelly tenha usado a expressão repetição no texto dele o fato de que as coisas que a gente faz no trato do diário são normalmente marcadas por essa repetição a vida do diário não é a vida do extraordinário a vida do diário é aquela vida onde a gente vai no supermercado comprar sempre o mesmo tipo de iogurte a gente não fica toda hora deliberando sobre que outras coisas eu vou fazer da minha vida não tem determinadas uma esfera da nossa prática comum que tem que necessário que ela passe pela repetição porque senão a gente não avança se a gente tiver que deliberar sobre absolutamente tudo que vai fazer se eu tiver que escolher todo dia qual a pasta de dente que eu vou usar será que essa aqui não é melhor que aquela etc tem certas coisas que eu não vou deixar de fazer porque eu vou ter que dedicar minha energia para deliberar sobre coisas que eu não deveria estar liberando pois bem o fato de que o texto aparece repetição a palavra repetição ali no texto do Kelly falando sobre o ordinário e o fato de que o Paulo quer salvar o Nietzsche dessa acusação de não preocupação o ordinário trazendo a experiência ou pelo menos as reflexões dele sobre o casamento vai introduzir para mim um outro tema agora que eu quero buscar na entrevista do Kelly que é o Kierkegaard por quê? porque o texto clássico do Kierkegaard sobre o casamento ganha o título de repetição bom isso eu não quero dizer com isso que bom que o casamento seja algo desaconselhável eu de minha parte já o fiz quatro vezes então continuo acreditando que não tem nada de problemático com isso deixa eu achar agora a referência ao Kierkegaard aqui na entrevista do professor Kelly 41 né muito bem na discussão sobre a cristandade aqui está a pergunta era Thoreau e Emerson foram autores muito atentos à variedade das práticas religiosas lembra aquela discussão que a gente já começou e aí ele introduz nessa discussão o Kierkegaard no contexto dessa do renascimento possível dessas formas de vidas enrijecidas enrijecidas da velha Europa que tentam se reapresentar no novo Éden da América qual a função que o Kierkegaard poderia ter nisso diz o professor Kelly agora eu não quero ser mal compreendido não quero dizer com isso que alguns desses homens desejaram que a primeira palavra do velho mundo terminasse renascesse como a última palavra do novo mundo que isso foi uma estratégia para revigorar a cristandade mas eu penso que eles desejaram desafiar o dogmatismo das formas mortas e ver o que poderia ser trazido à vida novamente de certo modo os seus objetivos foram similares aos de Kierkegaard não podemos ver a cristandade como ela é a não ser que vejamos alternativas outros modelos outros objetos de comparação quando a cristandade se acultura bom aí vem a passagem que o Jonas acabou de ler de novo quando a gente quer pensar na estatura do Thoreau como pensador dentro daquele contexto da primeira pergunta que eu discuti ontem com vocês que o professor Stanley Bates nos dá dizendo olha tem que pensar esses autores Nietzsche Thoreau Emerson Kierkegaard como todos reagindo a um certo ambiente intelectual e aí a gente vê uma aproximação com o Kierkegaard aqui sendo feita ou seja o que o Thoreau faz em Naouic essa comparação sistemática de diferentes formas de vida da experiência diferentes formas de experiência religiosa para usar a expressão do William James sendo contrastadas sendo comparadas sistematicamente mas assim jogando luz sobre coisas que no Oriente a gente pode tomar como base que no Oriente no Ocidente já estão desgastadas usar a experiência religiosa do Oriente para renascer as formas de vida do Ocidente que bom isso é em alguma medida um projeto que entre outros Kierkegaard tentou fazer ou seja aqui para mim também tem uma não é exatamente a minha praia vamos dizer assim discutir filosofia da religião mas é simplesmente uma indicação para vocês vejam como de alguma maneira o projeto do Thoreau está inserido comparativamente com outro autor que hoje também graças muito aos esforços pelo menos entre nós o professor Álvaro Valls já se cristalizou dentro da discussão acadêmica nacional hoje eu não vou cometer a indelicadeza que eu fiz ontem de deixar pouquíssimo espaço para a gente conversar não só nessas interferências extemporâneas importantes de cada um de vocês mas também que a gente possa dar mais vazão para isso então eu vou falar mais cinco minutos só e a gente vai deixar pelo menos meia hora para uma discussão e eu quero usar esses meus últimos cinco minutos e seria indelicado se eu não o fizesse repercutindo uma uma resposta do professor Paulo Faria a uma pergunta que me foi que eu fiz aqui e que eu tenho total certeza que ele vai conseguir dar uma resposta um pouquinho mais longa do que ele me deu por escrito deixa eu achar aqui aqui e eu quero discutir isso porque eu acho que isso é um tema importante a gente já falou bastante sobre política a gente já falou bastante sobre religião a gente já falou o tempo todo sobre ética a gente já falou ontem a Denise usou bastante do seu tempo e o Flávio também sobre epistemologia mas a gente não falou sobre estética ainda a não ser na comparação com a poesia o que é bom normalmente o lugar onde mais facilmente a gente aloca o Turo dentro da experiência estética pelo fato dele ser um escritor mas pra mim é impressionante que pro meu pro meu gosto pelo menos um dos maiores artistas que a gente teve a felicidade de ter nesse mundo foi o John Cage dedicou muito da sua produção ao Turo e aí a minha pergunta pro professor Paulo foi a seguinte Turo tinha certamente desculpa a pergunta é essa aqui Turo Turo foi homenageado por dois compositores norte-americanos emblemáticos para a estética contemporânea Charles Ives e John Cage seria correto dizer que a sensibilidade musical de Turo estava em descompasso com a estética do século XIX a resposta do professor Faria Turo tinha certamente uma apurada sensibilidade auditiva como atesta o capítulo Sounds de Walder que aliás ontem a gente não teve o tempo da Denise desenvolver o exercício que ela queria talvez em outra oportunidade a gente vai tentar fazer isso Denise ontem queria fazer uma espécie de jogral com o capítulo Sounds recuperando várias dessas referências que estão explícitas no capítulo e sabemos que ele tocava flauta inclusive durante sua estadia em Walden Pound mas não me parece que precisamos dizer nada muito concreto não me parece que possamos dizer nada muito concreto sobre sua sensibilidade musical a música é uma arte que prima por ausência nos escritos de Turo por sua ausência nos escritos de Turo seria antes o caso de dizer que esses dois grandes revolucionários da música Ives e Cage encontraram no inconformismo de Turo um modelo em inspiração para o seu próprio inconformismo bom eu sei que o Paulo estava com N vamos dizer assim atividades paralelas quando ele estava me dando respondendo essa questão mas eu ainda queria ouvir Paulo vamos dizer assim se pudesse me dizer alguma coisa não tanto sobre o Ives mas sobre o Cage um modo como vamos dizer assim se tu me permite fazer essa pergunta o modo como a experiência do Cage revalorizou pelo menos do ponto de vista da realização estética as coisas que Turo escreveu e pensou olha eu não sei se vou saber dizer muito mais do que eu disse na entrevista quando mais não seja porque eu tenho muito menos familiaridade com o John Cage do que tu para começo de conversa e do que eu tenho com o Charles Ives eu poderia falar bastante sobre Ives e o transcendentalismo da nova Inglaterra mas no caso do Turo do do Cage eu diria o seguinte existe algo que é um conceito que o Cavel usa para conectar Heidegger e Turo que é o de habitar o mundo eu acho que a abolição das fronteiras entre música e ruído ruído ambiente que é o traço mais distintivo da contribuição de Cage para a música contemporânea eu vou ilustrar para quem não conhece como é que isso funciona um exemplo muito simples num dos livros dele ele conta a seguinte história que um compositor com o qual ele esteve ligado e com quem ele tem bastante afinidade Christian Wolff apresentou durante um seminário um evento qualquer uma peça ou algumas peças dele é o piano quando ele terminou de tocar uma pessoa e tinha uma janela aberta e entrava todo o ruído da rua enquanto Christian Wolff tocava e quando ele terminou uma pessoa perguntou se dava para fechar a janela e ele tocar de novo e Christian Wolff respondeu eu eu faria isso de bom grado mas eu não vejo a necessidade porque os ruídos não eram de modo algum uma interrupção ou uma interferência com a música e claramente talvez a obra mais famosa do John Cage quem não tem nenhum interesse por música já ouviu alguma vez falar disso é a peça para piano intitulada 4 minutos e 33 segundos que consiste em 3 movimentos e consiste no seguinte o pianista senta na frente do piano e não toca absolutamente nada durante 4 minutos e 33 segundos ele faz sempre a cada vez o gesto de fechar e abrir a tampa do piano para marcar que entrou um novo movimento nós pensamos que não estamos ouvindo nada a educação da sensibilidade que o que o que o que o que nós façamos é a capacidade de escutar o que nós nunca escutamos o que o nosso ouvido filtra num concerto que tem um monte de ruído acontecendo além daquele que provém do palco e dos instrumentos musicais que tem regidos de cadeira tem sussurros tem tosse isso tudo é parte da nossa experiência de escutar a música mas é filtrado barrado nós obliteramos e é como se nós ouvíssemos apenas a música que o artista está produzindo Ives quis muito Ives olha isso Cage quis muito deliberadamente abolir essa fronteira quis fazer da música dele uma ocasião para nós recebermos sem resistência e sem censura o vasto mundo ao nosso redor e esse é um sentido em que a gente poderia usar uma chave de leitura que o Cavell sugeriu ao aproximar o transcendentalismo americano de Heidegger pela via da noção de habitar o mundo isso aí o Jonas pode falar muito melhor do que eu ao ensaio do Cavell em todo caso cujo título é Toró fala de lagos Heidegger de rios mas eu não lembro desse ensaio e não poderia falar mais sobre Ives aí é totalmente explícito o cara compôs uma sonata para piano cujo subtítulo é Concord Massachusetts dá as datas do ano tal ao ano tal e os quatro movimentos são não me lembro se nessa ordem Emerson Rotorn os Alcott e Toró sendo que no movimento Toró depois de quase uma hora de solo de piano se ouve uma flauta como Toró tocava e uma viola que eu não sei bem o que está fazendo aí um compasso só dois para cada um já pensou que saca um sentado com a flauta outro com o piano e outro com o violino esperando a sua vez entrar em cena e o penito lá obrigado agora eu me dou satisfeito pela resposta bom como eu disse eu não vou usar daquela verborrageia que eu usei ontem eu paro aqui para a gente ter um intervalo razoável para que eu possa ouvir os interesses de vocês nessa coisa que é fazer um retrato do Toró certamente eu deixei muita coisa nas duas horas de ontem e na uma hora e meia de hoje fios desencapados e assuntos não tocados e bom então esse momento é para isso agora para que a gente possa para que eu possa receber e a gente possa discutir aqui coisas que eventualmente eu não falei ainda obrigado eu tinha uma pergunta de esclarecimento sobre algo que tu falaste bem no início então talvez para retomar algumas coisas tu apresentaste lá o que haveria um aparente conflito entre a ideia da presentidade viver no presente em Toró e a influência do Wordsworth por um lado e do Emerson por outro do Emerson em particular essa ideia do eu que eu estou sempre correndo atrás enfim que está sempre para o futuro eu entendi a tua resposta em relação porque que isso não é um paradoxo de verdade em relação ao passado mas eu não peguei bem a parte sobre como que se resolve isso no caso do Emerson talvez eu não tenha prestado atenção mas enfim poderia dizer algo mais no futuro não se resolve na verdade no passado é essa coisa que você não precisa viver preso ao passado que isso tem que ser uma atitude resoluta no presente de resolver essas coisas no passado mas para o futuro a direção continua a presentidade se dilui na direção do futuro porque eu acho que o Turo compra essa ideia do eu inatingido mas atingível do Emerson com a diferença mas essa diferença é a diferença em relação ao passado o que eu faço com os eus que eu já passei por eles a diferença do Emerson que tem a coisa do que eu chamo de desconectividade ou seja eu posso ir dispensando esses meus eus passados o Turo ele não dispensa ele vai os acumulando agora bom se eu oriento a minha atividade na direção do futuro e como que isso não se dá como que isso combina com a presentidade bom aí eu acho que não tem muito jeito não aí é difícil talvez bom talvez no caso do Flávio ele esteja referindo a atividade o tipo de presentidade que ele quer essa atenção ao momento do presente o presente contínuo vamos dizer assim em algum tipo de atividade como por exemplo a atividade de caminhar de estar atento as interferências que você recebe do meio ambiente nesse processo da caminhada como que isso se conecta com o modo como ele está pensando a ideia de cognição etc mas quando eu penso em deliberação sobre valor moral muito difícil no caso do Turo achar que a presentidade cria uma barreira de como que eu vou me projetar para o futuro o espaço do futuro é o espaço da possibilidade é o espaço em que você vai se manifestar na direção do que é possível e aí bom dificilmente o Turo ia estar descartando o possível ficando com o atual eu não sei acho que não resolve nesse caso pelo menos eu não me lembro de ter dado nenhuma solução ali não 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 do Jonas mas eu continuei pensando naquela coisa de Cade porque eu pensei alto e improvisei aqui queria te perguntar para ti agora me ocorreu tem uma coisa que eu acho difícil de enquadrar aqui é a renúncia deliberada ao controle sobre o que está acontecendo quando se faz música que levou o Ives a buscar procedimentos aleatórios para compor em particular recorrendo ao Ixin a Cade eu estou falando sempre Ives tem ato falha mas como relacionar essa renúncia à vontade de controlar que nós podemos aproximar mais uma vez de Heidegger renunciar à vontade de controlar o mundo de manipular o mundo tratar como um entreposto para servir as necessidades humanas como lembrava o Jonas e é muito claro essa passividade que está tão presente na obra do Ives com a insistência do Thoreau nas noções de determinação e deliberação viver deliberadamente por isso que eu fui para o Bosque ler um livro com tanta determinação com que ele foi escrito como é que tu vê a relação dessas duas coisas eu acho que aí eles não marcham ouvindo o mesmo tambor para usar o termo do próprio Thoreau uma das maiores dificuldades quando você vai pensar o Thoreau do ponto de vista vamos dizer assim dessas conexões entre experiência estética e deliberação moral é essa coisa meio que eu sempre digo culturão chato de galocha porque ele diz algo do tipo assim nossa vida toda é alarmantemente moral o que significa isso quer dizer no fim você não pode deixar nada fora do controle essa ideia de bom então tá a experiência estética eu concordo que ele tem essa coisa dessa abertura vamos dizer assim para o que possa vir a acontecer que você não delibera sobre isso que faz parte da experiência estética a surpresa dos elementos que você encontra aí nessa abertura para o possível vamos dizer assim para usar um outro termo nós estamos usando bastante termo radegueriano hoje aqui agora no caso da moral isso não tem como porque veja que o que é complicado douturo é pensar que você toda a coisa que você vai fazer do diário o modo como você em resumo se mantém aquecido pelas quatro vias roupa alimentação moradia ou combustível que tudo isso é alarmantemente moral então e por isso que a coisa da conexão dele com a ecologia é importante porque veja que veganismo o consumo consciente são temas que estão todos conectados com essa matriz vamos dizer assim de pensar o que é as reais necessidades da vida e como que isso tudo é alarmantemente moral e eu acho engraçado o fato que ele usa exatamente essa palavra alarmantemente moral não é que tudo é moral não é alarmantemente moral ou seja no sentido de que nós temos que de fato prestar atenção nessas coisas quer dizer então eu acho que aí não tem como conciliar eu acho que de fato são tambores diferentes que estão presentes ali que eu recupero um pouco daquilo que eu disse ontem quando a gente quer fazer fazer esse exercício acho que algum dos momentos do Kelly ele fala disso quando a gente quer tornar o texto do Thuron um texto sistemático a coisa a gente perde o livro ele disse isso ontem eu acho a gente perde o livro quando a gente quer fazer esse exercício bom mas esse é o exercício que a filosofia tem que fazer quer dizer a gente tem que de certa maneira correr esse risco quando a gente quer do ponto de vista da filosofia usar um autor a gente tem que fazer essas perguntas mesmo que a resposta seja essa que eu tenho que dar essas coisas não combinam essas coisas não se fecham essas coisas não se estruturam de uma forma sistemática bom eu vou entrar nessa conversa por outra via mas ela essa via se encaixa com o que está sendo dito como que é uma decisão é moral e ao mesmo tempo é uma abertura para que a coisa aconteça foi da mente pode ser isso pode ser entendido assim eu acho que se Turó tem uma e está dito foi visto ontem que ele tem uma conexão com a literatura hinduísta eu não vou falar do budismo que eu não conheço mas o hinduísmo conheço um pouco aí parece que o livro traz algo sobre a Bhagavad Gita e Vedas enfim é muito clara uma passagem do Bhagavad Gita quando se trava uma batalha e isso posso entender num sentido mítico histórico moral como eu quiser quando diz o homem está destinado a agir mas no seu agir ele não tem o controle sobre os resultados a abertura é para o resultado desapego é para o resultado da ação mas a decisão é para a ação o fazer bem feito o incluir os ruídos porque tudo faz parte da teia mas haja e desapegue isso é numa passagem do Mahabharata entre a batalha de Arjuna e Krishna que é um dos que é o mentor dele a tua questão é agir não pode deixar de lutar mas o resultado não te pertence a decisão eu não sei se ele concilia isso se ele pode e também se vincula um pouco daquilo que foi visto sobre resistência e desobediência no caso dele que ele não traz números daqui a pouco nessa visão um só homem que haja com integridade e inteireza não precisa de muitos mas na sua ação ele é íntegro é inteiro isto tem uma consequência dramática sobre as questões colocadas talvez muito mais do que 20 ou 30 agindo desordenadamente é a ação de um só com interesse me parece que poderia ser entendido um pouco da atitude dele na vida em relação a esse tipo de visão não sei sou muito verde aqui na filosofia para entender o tanto que vocês já conhecem mas eu vejo isso um vislumbre assim do que Turó pode trazer nesse sentido o que eu posso dizer é que eu poderia continuar te ouvindo horas falando disso porque absolutamente tudo que tu disseste aí eu tendo a concordar agora de fato a minha dificuldade é de muitos que aqui imagino compartilho que é o completo analfabetismo vamos dizer assim no que diz respeito ao conhecimento por exemplo dos Vedas ou do Bhagavad Gita bom que bom mas para mim vamos dizer assim hoje o que tu está dizendo e sim me parece muito muito correto isso e sensato que isso seja assim a única coisa que eu posso vamos dizer assim ler com as minhas lentes é que uma ação moral que não considera as consequências qual é que a caracterização clássica que a gente tem dentro das três teorias hegemônicas vamos dizer assim que ainda sobreviveram no cenário da filosofia contemporânea qual é o autor que vai dizer assim olha uma ação moral ela tem que desconsiderar as consequências que é um pouco na direção do que tu está então desapegado às consequências vamos usar o teu termo bom tem um nome um nome que a gente já falou várias vezes aqui ontem nem sempre elogiosamente do meu ponto de vista que era o Kant agora o quanto isso vamos dizer assim quanto essas duas coisas pro Turó estão fazendo sintonia por exemplo uma compreensão da ação moral desconectada das suas consequências e como que isso possa estar eventualmente expresso no Bhagavad Gita bom eu tenho que levar essa tua questão anotada e estudar mas me pareceu bastante sensato que isso seja assim no caso específico dos textos que tu alude e te agradeço na verdade mas quando tu estava falando as coisas estavam acendendo sempre luz verde na minha cabeça aqui de como que isso eventualmente pode ser algo importante mas eu de fato eu estaria sendo irresponsável se eu avançasse na direção de te dar uma resposta de algo que infelizmente para mim ainda é precário o conhecimento é que eu não sou da área de humanas eu sou da área de exatas então não que eu tenha dificuldade mas são assuntos que me interessam essas áreas de humanas mas o que eu li assim a respeito do do Nietzsche que é aqui que ele faz que ele faz uma crítica aqui o professor Stelen que não dá para comparar os dois o que eu li de Nietzsche que eu não sei se isso a interpretação que eu tive é ser correta ele faz exatamente uma crítica ao futuro a ideia de que hoje o homem tem que se resignar pela sua própria condição porque ele vai ter um prêmio no futuro que seria o céu e esse céu ele não existe então ele faz uma eu entendo eu entendi dessa forma que ele faz uma descarta o futuro o eterno dizendo que o presente que é o realmente que importa e outra coisa que eu acho interessante também no Nietzsche que a respeito do passado ele que tenta desconstruir o passado que ele fala muito do ressentimento que o ressentimento que o homem que traz o ressentimento de coisas do passado ele não pode isso torna o homem doente porque o ressentimento está além da capacidade dele resolver de novo eu vou dar uma de glória pires eu conheço muito pouco não posso opinar eu conheço muito pouco do Nietzsche para poder dizer o quanto esses teus insights podem repercutir ou podem ser de fato uma apresentação o perspiculo que agora eu lembro de várias passagens dos diários do Thurow onde a noção de arrependimento aparece como sendo uma coisa da qual eu devo me livrar tem vários momentos onde ele diz que isso não é isso não é não é relevante fica preso ao arrependimento de fato é um vício é um problema e inclusive só para ilustrar o ponto em determinados momentos ele chega inclusive a reconfabular os fatos do seu passado sob diferentes luzes eu vou te dar e aí eu encerro aqui eu vou te dar um exemplo o Thurow ele teve a infelicidade e acho que isso foi manifestado em algum momento acho que alguém disse isso que ele tocou fogo numa área enorme de mata nativa aos redores da cidade dele o que aconteceu ele foi com um amigo num acampamento e inadvertidamente esqueceu de apagar do modo devido uma fogueira e esse fogo se alastrou e de fato queimou uma área muito expressiva e ele foi motivo de troça na cidade por causa disso porque daí teve a cidade toda que se mobilizar para ir apagar aquele incêndio a brigada de incêndio da cidade imagina lá uma cidadezinha dois mil e poucos habitantes isso é uma comoção toda a cidade mobilizada ele foi mesmo correr tocar o sino para o pessoal se mobilizar para apagar o incêndio e tal e ali muito faziam troça com ele quando ele andava pela cidade caminhando pelas ruas as pessoas gritavam fogo lembrando ele desse episódio e como é que ele representa esse episódio então bom esse é um tipo de coisa que alguém devia se arrepender toquei fogo no mato logo eu como é que ele representa isso em Walden ele diz assim eu é que devia estar preocupado com aquelas madeiras que foram queimadas porque eu era a pessoa que mais se interessava por elas então em vez de botar tipo assim a culpa dizer nossa senhora olha o que eu fiz inadvertidamente toquei fogo numa mata eles não eu era o primeiro que deveria estar reclamando disso porque eu sou o que mais valor dava para aquelas árvores então veja que ele coloca essa experiência não do ponto de vista do arrependimento do regret da coisa que eu poderia melhor não ter feito não ele redesenha isso como sendo algo que vai a favor dele ele é o cara que devia estar de fato preocupado com aquilo e não aqueles o real proprietário que pouca bola dava para aquilo bom paramos por aqui a gente tem agora um intervalo hoje nós não temos aquela sensação de comunicações que onde a gente teve foi apresentada ontem então hoje a gente vai ter um prazo para pelo menos tomar um café tomar uma água não vai ser tão corrido quem quiser eventualmente comer alguma coisa e voltar depois para o painel que é exatamente as 18 horas se a gente não vai se reencontrar retomar os trabalhos antes das seis horas então acho que dá para dizer uma coisinha a mais sobre a última pergunta que achei muito interessante e é o seguinte eu acho que a coisa de não ter que se arrepender e o tema de viver no presente são conectados pelo Nietzsche no experimento imaginário no experimento imaginário do eterno retorno o que é isso não é que o Nietzsche acreditasse que tudo que acontece vai repetir sempre ele buscou isso aí ele herda esse tema indiretamente via Schopenhauer da tradição hinduísta a dança de Krishna que a cada tantos milênios consuma aniquila e recria o universo Schopenhauer leu isso nas escrituras védicas ou hinduístas enfim e no mundo com uma vontade como representação ele diz que se um ser humano se uma pessoa conseguisse pensar seriamente a possibilidade de que tudo que aconteceu uma vez vai acontecer exatamente tal e qual de novo e de novo e de novo e de novo indefinidamente isso seria um pensamento tão horrível que a pessoa enlouqueceria ou morreria de desgosto e o Nietzsche diagnostica nessa ideia do Schopenhauer a marca registrada do que ele chama a decadência do Schopenhauer a negação da vida e opõe o contrário o teste para saber se uma vida foi bem vivida se uma vida valeu a pena de ser vivida que você quer tudo mas tudo de novo você diz sim a vida diz sim ao mundo afirma jubilosamente nas antípodas da depressão Schopenhauer está o entusiasmo a alegria Nietzscheana a alegria do viver e a inocência do devir a inocência é o estado em que você não tem do que se arrepender você quer a vida como ela foi vivida tem dor tem sofrimento faz parte da vida não é um mundo de rosas mas eu quero de novo cada instante porque eu vivi plenamente eu aceito o mundo exatamente como ele é e não como ele queria que eu fosse e digo sim a tudo acho que o Torono é um cara que dizia a tudo ele é muito neurastênico para isso e em geral esse pessoal de Concord era muito neurastênico mas tem aqui um gancho e eu não queria perder porque essa foi uma pergunta muito pertinente obrigado obrigado ok sinto-se à vontade agora sempre a mais Legenda Adriana Zanotto